O crime aconteceu na zona urbana de Rio Maria, sudeste do Pará. Carlos Cabral Pereira tinha 58 anos e sofria ameaças de morte. O sindicalista seguia de motocicleta para casa quando a 20 metros do destino foi surpreendido pelos criminosos. Eles também estavam numa moto. O carona disparou pelo menos duas vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Foi o terceiro presidente do sindicato dos trabalhadores rurais da cidade morto a tiros. A primeira vítima era sogro de Carlos. O caso é investigado pela Delegacia de Conflitos Agrários. O Ministério Público Federal informou que vai acompanhar as investigações pelo histórico de violência no campo na região. Dos 11 assassinatos na zona rural neste ano no país, seis foram aqui no Pará. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra. Em três décadas, apenas 33 mandantes de quase 1.500 homicídios de lideranças rurais no Brasil foram condenados. O Estado precisa agir com mais rapidez, com mais seriedade, para que elimine as causas da violência no campo. E as causas serão eliminadas quando houver justiça, quando houver reforma agrária, quando houver políticas públicas, quando houver garantir direitos para os pobres.